Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar, é pensar que você Gosta de mim, como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que diz em teus olhos Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar, é pensar que você Gosta de mim, como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que diz em teus olhos